Começar a noite, agradecendo a presença de vocês nesta quinta-feira gélida, sair de casa em rock'n'roll. Seguinte, quero pedir desculpa também pra vocês pelo impedimento da espera, é uma espera necessária, problemas acontecem. Mas, muito obrigado e espero que vocês curtam a nossa viagem, que foi o maior sucesso do Pink Floyd e depois vem a McDoors aí também, que é o meu tudo, e meu amigo Elias, grande presença. Valeu, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, meu amigo Elias. Don't be afraid to tell. O que é isso? E o que você vê é que toda a sua vida não vai ser Oh, 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 oh Treat that heart, forget the sun When at last, what is done Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.